Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós veremos a parte 2 do nosso curso de Guarani, onde estamos estudando o verbo estar. E nós passamos a primeira parte ontem, quinta-feira, e hoje na sexta-feira nós iremos ver a segunda parte do vídeo, porque ele ficou um pouco longo. Se você ficar até o final do vídeo, vai ter um exercício no final do vídeo e eu vou pedir para vocês completarem esse exercício no final do vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal Café com Idiomas. Está aqui o meu café. Deixa eu até provar um golinho deste café. Hum, que maravilhoso o café. Até engoli com tudo de tão bom que está. Por que café com idiomas? Café combina com encontro, com diálogos, com marcações de reuniões. Uma reunião, muitas vezes de alto padrão, é marcada um café, por causa da comunicação e da concentração da comunicação que um café nos traz. Então, por isso, café com idiomas. Se você ainda não é inscrito, não apoie este canal, apoie este canal, porque neste canal nós falamos de cultura, da língua guarani, que ao pouco está se perdendo o seu uso. Entrou espanhol, entrou português e o guarani está ficando em desuso. E não vamos deixar morrer esta cultura. Por isso, estamos aqui trabalhando sobre esta cultura guarani. E hoje nós veremos, como eu disse para vocês, a segunda parte do vídeo, verbo estar. A segunda parte do verbo estar. Espero que vocês gostem. E como eu já tenho dito, compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que assim o nosso projeto alcance mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançarem, estaremos dando vida à nossa cultura, à nossa língua, que é própria aqui da América do Sul. Perfeito, perfeito. Aqui já temos a parte 2. Nós paramos ontem na parte 1. Terminamos a primeira parte. Agora vamos entrar na parte 2. E vamos ver aqui a expressão V-A. V-A está aqui, esta palavra é em guarani. Temos aqui esta apóstrofe, que em guarani chamamos de Pusso. Pusso nada mais é corte de som. Pus quer dizer som e so quer dizer rebentar ou rebentou-se. Então, rebento de som, corte de som, pausa. Então, por isso que é V-A. V-A. Está vendo que corta e não V-A. V-A corta. Significa estar contente ou feliz. E conjuga-se como um verbo areal. Vamos ver aqui então. Che, a primeira pessoa, a marca da primeira pessoa, já tem explicado isso. A-V-A. Todas as vezes que você ouvir a palavra A-V-A, quer dizer estou feliz, estou contente, estou alegre. A-V-A também vem de alegria. Tudo que é V-A vem de felicidade, alegria, contentamento. Também pode ser satisfação. Satisfação em vê-lo, por exemplo. Usaríamos A-V-A ou Re-Chavo, quer dizer satisfação em vê-lo. N-D, Re-V-A, que é para a segunda pessoa. Eu já tenho explicado muitas vezes sobre isso aqui. Da marca das pessoas. Re é para a segunda pessoa. A-E ou V-A, ele ou ela está feliz. N-D, J-A, V-A, por causa que V-A é um verbo oral e não nasal. Então usamos J-A nesse N-D. O N-D quer dizer nós incluente. O-R-E ou V-A também é nós, estamos felizes, porém este é excluente. E temos P-E, que está faltando aqui, deixa eu completar. P-E, P-V-A, quer dizer vocês estão contentes. Ou vocês estão felizes, está vendo? P-E, P-V-A, vocês estão felizes. P-E, R-A e Q-E-R-A, lembrando que Q-E-R-A é nada mais a extensão do plural, como se fosse o S no português. No caso de M-D-A, M-D-A é uma palavra em Guarani. M-D-A quer dizer casar, ser casado ou casar. Então aqui eu trouxe desta forma, mas eu vou explicar a forma correta de ser pronunciada. Quando você fala X-A-M-D-A, você está falando eu casei ou eu caso. Se você falar X-A-M-D-A-V-A, M-D-A-V-A, aí você está falando eu sou casado ou eu estou casado ou casada. M-D-A-M-D-A-V-A, você está casando ou você casa. E M-D-A-V-A seria casado, você está casado. Eu-M-D-A ou M-D-A-V-A, N-A-M-D-A, está vendo que aqui por ser M-D-A ser um verbo nasal por causa do M e do N-D, M-D-A. Aqui se formos separar em sílabas seria M-E-N-D-A, não M-D-A, está vendo? Então N-A-M-D-A por causa que o verbo é nasal, ou seja, a tingua. O-R-E-R-O-M-D-A, nós somos casados ou nós estamos casando. P-E-P-M-D-A, vocês são casados ou vocês casam ou vocês estão casando. R-A-E-Q-E-R-A ou M-D-A, quer dizer eles ou elas são casados. Com relação à palavra sou solteiro, só precisamos negar o verbo M-D-A. E como que negamos? Já expliquei sobre isso também. Então aqui, se eu for, por exemplo, dizer eu sou solteiro, então eu posso dizer X-E, que é a primeira pessoa. Não precisamos colocar o verbo estar, está vendo que o S-O vai ser suprimido, ou seja, vai ser omisso. Na-N para negar e I no final, isso aqui é a forma da negação. E está vendo que Am-M-D-A fica aqui no meio. Então X-E-N-A-M-D-A-I quer dizer eu sou solteiro, eu não sou casado. Seria a mesma coisa. Vamos para a terceira parte. E aqui temos o vocabulário. Ko-An-G-A, Ko-An-G-A quer dizer hoje ou agora, literalmente, neste momento. E vamos ter aqui um diálogo. N-D-P-A-R-E-W-I-A N-D-P-A-R-E-W-I-A Você está contente? Você está feliz? Você está alegre? Você está satisfeito? Pode ser também. A resposta seria A-W-I-A ou R-E-N-E-S-E-A-W-I-A Pode colocar também. P-E-N-P-A-P-E-W-I-A-K-O-An-G-A 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 O G-E, normalmente, no português, nós pronunciamos a frase muito pesada. A frase, ela fica muito forte. Então, a nossa pronúncia portuguesa é muito forte. Nós falamos G-E, G-E. Já no Guarani ou no espanhol, nós falaríamos G-E, G-E, G-E. Vamos suavizar. Então, por exemplo, K-O-A-N-G-A, K-O-A-N-G-A, K-O-A-N-G-A. Está vendo? K-O-A-N-G-A. Quer dizer agora. Vocês estão contentes hoje ou agora? Vocês estão felizes agora? K-O-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A A resposta negativa, nahaniri, namendai, nahaniri, namendai. Não, não sou casado ou casada. E para finalizarmos a parte 2 do nosso vídeo, eu vou deixar aqui manduarã, que quer dizer para lembrar. Manduarã quer dizer para recordar, para lembrar, para fazer. E isto aqui, que era o que eu falei que ia deixar no final do vídeo, gostaria que se pudessem, colocassem, escreva em Guarani, isto no comentário. Cada um coloque o seu nome e escreva em Guarani estas palavras. Estou aqui, estou com fome, estou com sede, estou cansado. Onde você está? Onde está seu pai? Paulo está em casa, meu pai está na sua chácara, você é casado ou casada. Escrever aqui ao lado, ou seja, nos comentários, escrever estas palavras em Guarani. Muito bem, terminamos assim a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, parte 1, parte 2, do verbo estar. Depois veremos o verbo ser. E comentem aí o que vocês estão achando, se está dando para entender, se a didática está boa, se eu preciso melhorar mais um pouco a minha didática, a minha abordagem. E assim nós vamos aprendendo juntos. Estou feliz por compartilhar mais esta aula. São conteúdos de muita relevância, porque você pode estar pegando outros verbos e ir adicionando. Por exemplo, você já sabe agora como falar no verbo estar. E vamos ver depois no verbo ser. E vamos mais e mais vezes conjugando, tendo diálogo. E assim chegaremos um dia à perfeição, a falar perfeitamente, a nos acostumarmos com o Guarani. Estou feliz por compartilhar. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Falem lá uma palavra em Guarani com seu amigo. Olha, aprendi esta palavra. Olha que interessante. Olha que legal, que diferente. Olha que interessante esta palavra. Tudo isso é, como eu posso dizer, um incentivo. E as pessoas têm curiosidades de aprender algo novo. Então, todas as vezes que nós falamos, mesmo que você falar errado, poste lá um story no seu Instagram. Ou manda um vídeo para um amigo falando algumas palavras. Nem que for um pouquinho errado, com sotaque. Mas fica tão legal, porque assim nós estimulamos o nosso aprendizado. Então, pessoal, compartilhe este vídeo. Comentem. Não deixem de comentar, porque se vocês comentarem e compartilharem, o YouTube faz com que mais pessoas alcancem. E aí o vídeo começa a crescer, crescer e mais pessoas vão alcançar e apoiar o nosso projeto. É totalmente de graça isto aqui. Não estou cobrando nada para fazer. Então, dá uma força aí para a gente, para que o canal cresça e assim todo mundo possamos ter mais e mais aulas divertidas, aulas práticas, aulas teóricas. E com certeza você vai aprender a falar Guarani neste canal. Então, espero vocês no próximo vídeo.